Senhor, eu te espero no mesmo lugar Eu tô falando sério, vou te perdoar Quem ama não mente, isso eu posso ver Que o amor sempre vence e eu amo você Então volta, volta pra mim Tá de volta, se você tá ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor